E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera é o seguinte, bom, eu estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, mais um vídeo de esconde-esconde Dessa vez eu estou com um tema que vocês fingiram muito, que é de Steven Universe Eu estou aqui com o Slurry, que é a pedra, que é... Você é mesmo o Slurry? E aí, tudo bom, meu querido? O Slurry é... qual o nome dele? É o... Ele nem está no mapa, ele... Ele saiu, isso sim Aí eu estou aqui com a Pedra do Sol Está no Game Mode, eu não sei porque está no Game Mode, porque eu queria bater Olha isso, está roubando Não, vai, vai não bater Com a Metista E também com o Arco-íris Quartos, que é o Slurry, mas ele não está aqui Gente, vamos apertar que ele não está aqui, vamos apertar aqui Quando ele entrar É o João, é o João, é o João, é o João não, é o João não Caraca Não, 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 não Que isso, gente Nada não, Slurry Nada não, Slurry Entra aí, você escolher aqui esse negócio, etc Ele só faz ver sim É, entra aí Ele faz ver sim Qual que você vai escolher? Slurry, Slurry, meu querido, Zulurry Clica lá Clica lá, Slurry Pode clicar? Pode clicar? Pode clicar? Pode clicar? Pode clicar? Pode clicar? Ah, ele trolou vocês tudo Ah, ele trolou vocês tudo Ah, ele trolou vocês tudo Aqui na mão dele, vermelhinha, lá Ele vai, ele mudou ali Vocês que são trouxas Eu, eu, eu sei que não sou eu Então Eu também não sou eu Eu vou embora Eu vou embora Oxi Vou botar a misquinha aqui De Steve Universo Tô indo embora Tchau pra vocês Não tô aí? Tá bom Já tô lendo Name off Pode Slurry Peraí, deixa eu colocar o cronômetro aqui Porque é uma coisa que você faz isso Olha, quem tá de name on Sai de parte de mim Eu tô no lugarzinho, viu Pode entrar já Calma aí, amigo Peraí, peraí Eu tenho que botar o cronômetro aqui Aí você entra Cadê? Cadê? Pai, pode entrar Tá, vou entrar Vai entrar, Slurry Deixa eu aumentar o cronômetro aqui Tô passando por aqui Se preparem Se preparem Porque aqui O escondedor tá saindo da jaula Na verdade o pegador tá saindo da jaula O escondedor não, né? Porque você, né? Nada disso Não É, porque Pegador, Slurry Ele só não manicure não, né? Que isso aí, gente? Olha aí É Por isso que eu descobri aí do Slurry Slurry, quer que eu conte aqui alguma coisa sobre você? É Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Que isso? Que isso? Ele saiu nem avisou, né? Ele saiu nem avisou, né? Ele saiu nem avisou pra eu botar o cronômetro pra contar Ah lá, filha da mãe Que que você tá falando essa parada? Ladrão, você vai perder uns minutinhos também Sai! Sai! Eita! Caralho, eu nem tinha vistura Eu nem tinha vistura Eu nem tinha vistura Já achou? Não, mais ou menos Delary, olha pra construção Construção, Delary Ele nem viu 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 Que construção Não tô vendo nenhuma construção aqui não Olha na construção, Delary Que construção, o que? Meu Deus Tá na construção, Delary Cala a boca, Ju Ok, calma aí, calma aí Ei, ametista Oi, tudo bom aí, TV? Ametista, cuidado! Embaixo! 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 Na vida Ele deitou Que isso que aconteceu, gente? Onde é que eu tô? E a lagoinha Ele vai morrer, ele vai Derrubar ele, derrubar ele Derrubar ele, derrubar ele Derrubar ele Sai, sai, meu Ai, meu Ai, que susto Cadê? Ai, meu filho tá ali Ai, meu filho tá ali Ai, meu filho tá ali Ai, eu pensei que ia dar bom Oi Olha esse cara aí Eita, olha ele aqui Sai, meu filho Sai, meu filho Pega ele Pega ele Calma aí Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Vai dar fácil Tem alguém aqui Saiu Eu tô vendo alguém Não, não, não Sai 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 Ai, ai, ai Não, não Vai, João Ai, isso aqui 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 Ai, muito bom Deixa eu vir pra cá Faltam quantos segundos? Minuto? Sei lá Deixa eu ver Um minuto ainda Um minuto Não, um minuto não Faltam alguns segundos que você roubou Eu roubei Vai, Gabriel Fica aí, fica aí Deita, deita, deita Ai, você caiu um, Zê Não, cala a boca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Sai Não Pô, Gabriel Você tá ruim Por que você me entregou Por que você falou que eu ganhei Eu ia ganhar Não, você vai procurar Só porque você falou que eu deitei Você vai procurar Eu tô nem embora já Você me entregou Não vale Você vai procurar Mas foi eu que morrer primeiro, gente Lembra? Ah, então pode ir mesmo Já vai mesmo Já vai mesmo Já vai mesmo Vê, VVC Já trabalhei, vô E vou lá Não, eu já tô aqui Tudo certinho, gente Não, 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 não Opa, subi não Deixa eu entrar aqui Sai daqui, ô Pé do sol horrorosa Não, eu sou bonito Vai com isso Pode começar, gente? Pode Pode Quando você sair, só você falar Que eu já começo aqui Vai, tô saindo aqui Olha, eu já falo Tem alguém lá nas portas Nas bandeiras, hein Que a gente fazia ruim O Zé é ruim Esse ponto, velho Nem feriu, gente Como assim tinha um pedaço de lixo no chão Nossa, que que Gente É o que? Como é que é? Como é que é? Que isso Ajuda aí, Zé Ler Vamo lá, fala É só porque você falou de lixo Segue o barulho da porta Segue o barulho da porta Segue o barulho da porta A porta Segue a porta A porta A porta sempre mostra o caminho certo Ah, a porta vai te levar ao lugar Ah, mas qual delas? Aqui tem 30 É a porta atrás do mapa A porta de madeira Que tem um monte de banner Olha, eu tô vendo Eu tô vendo aqui Um cabeçom subindo Onde está o Zé Mentira, você não tá vendo nada, não Tá querido de lixo Vamo lá, Zé Escolha o seu alvo, meu querido Escolha o seu alvo Fica à vontade E boa sorte Ah, eu vou ter que subir lá de novo Eu fui muito burro Você sempre foi muito burro Nossa Nossa Já toma, né Zlany Já toma essa Eu sou tão burro Que eu acho um pedaço de lixo no chão, gente Olha isso Ih Não, cara Zlany, se você for pior Não fica aqui Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Que isso? Eita Não é a toa que o Zé É o rei das... Como é que chama? Zlany Olha como eu tô escondido Olha como eu tô escondido Olha como eu tô escondido Meu Deus Zlany 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 Diz que você viu isso Meu Deus Qual a f... Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Tocou Muito bom Muito bom Parabéns 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 Você é um cara excepcional Ele sumiu Meu Deus Meu Deus É muito ruim Sumiu Aparece aí pra ver seu ruim Ah Apareceu Ah É muito trouxa, velho É muito trouxa 40 segundos 40 segundos 40 segundos Fogou tudo Fogou, Zlany 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 Mentira, Zlany Zlany Vai por mim Ele está lá em cima Eu tô vendo Vocês ouviram Vocês ouviram Vocês ouviram Eu não acredito nisso Meu Deus O Gessé olha pra trás O Gessé vai tentar mesmo subir lá Peraí 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 Oi Gessé Tudo bem Ih Gessé Deu ruim A pedra é A pedra é maravilhosa Deve ser Nossa Eu acho que o tempo do Gessé vai acabar Ele não pegou ninguém 5 4 3 2 Acabou o tempo Acabou 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 Não Morreu não Ih agora ferrou né Agora ferrou O que que foi? Ué já que ele Já que ele Já que ele Só achou os Lanners Já foi Tá pego Tem um monte de vidro aqui Só entrei Só entrei É agora entrei Eu e o plugin É que o No Jotagombe Eu e o Kevin Pronto Já vou Eu vou Primeiro Ou você vai Pode Pode Agora é o famoso Jotagombe presidente Tá chegando Tá chegando Já pode entrar Vou dar name Oh Não Meu name jota off Então boa sorte Eu espero que você ganhe Só que não Porque você é muito ruim trj No Mas Alonso vai ser Nossa, velho, que triste, velho, filho de feio e feio e feio e é, entendeu? Filho de feio e feio e é. Meu querido, quando você sair, você avisa que eu já dou play aqui. Nossa, eu tô num lugar infalível, meus queridos e queridas. Estou num lugar infalível, vou dizer. Infalível estou eu, ninguém nunca vai mexer aqui. É um lugar tão óbvio que ninguém nunca vai mexer. Já tô vendo cinco aqui, realmente. Que isso, rapaz. Cinco, que cinco, só tem três. Faz ideia. Sai, sai, o moço saiu da jaula. Que cinco, só tem três, tem três, ele tá vendo cinco aonde? Olha, eu não acredito, olha onde é que esse cara tá, onde o Jake, meu Deus, eu não acredito que você fez isso, Gabriel. Não. Eu acho que ninguém nunca vai pensar nesse lugar onde eu estou também, cara, que que isso. Olha, eu vou falar que o Slurry tá lá no pé de voo azul. Eita, entendi. Olha, eita. Ah, eu não vi. Ah, velho, isso não aconteceu, velho, eu caí. Boa. Ah, por que que eu falei que eu caí, velho? Corre. Aí, depois faz o de mim. Olha o esgoto. Olha o esgoto. Eita, olha o esgoto, olha o esgoto que tem. Ah, então. Eu vou descer lá, já, já, já. Calma aí, deixa eu só conferir essa. Muito bom, muito bom, Gabriel, muito bom, muito bom, muito bom. Você viu isso, você viu isso, você viu isso? Eu vi, eu vi. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu, eu tô longe, o que que é isso? Nossa, o JG você acabou de passar do meu lado. E ele não... Ah, essas informações faltam. Eu estou em cima. Eu não sei não, hein. Estou em cima, eu estou aqui. Eu estou em cima. Aqui, eu estou aqui. Ai, meu Deus, corre. Pode ser, cara. Ah, não, velho. Pode ser, corre. Dá um abraço aqui, amigo. Fica quietinho aí, Gabriel. Ele matou o Gessé? Ele matou o Gessé. Ele matou o Gessé. Vou dar uma dica, eu estou perto da construção. Eu estou perto da construção. É, eu quero ir tomar uma posição mesmo. Boa sorte que eu estou perto da construção. Ai. Espero que você me encontre. Meu Deus. Vou dar... Olha os dorelhinhos ali, ali, os dorelhinhos. Na construção. Onde? Lá em cima. O senhor está vendo, João? Meu Deus. Aonde? Lá em cima, lá, lá em cima, lá. Hum. Ai, que sorte. Sai, Deus, sai. Sai, que cadabra. Não, ele está na imagem. Não deu para entrar. Eu não consigo ressar. Eu sou o único que sobrevivi? Eu sou o único que sobrevivi? Ai, eu... Ai, filho da mãe. Por que que mataram duas vezes? Eita, passaram aqui do meu lado novamente. Ah, não, você não está aqui, né? Fica aqui, o trailer. Ah, não, o trailer, você não estava aqui, né? Sai! Sai, Zully, corre, Zully! Foge, Zully, foge! Foge, Zully, foge! Foge, Zully, foge! Meu Deus, vai! Caraca, caraca, caraca! Meu Deus, meu Deus! O Zully é muito burro, velho. Ele ficou por lá. O que é isso, gente? Gente, eu vou agora procurar. Eu vou procurar agora. Meu Deus. O Zully foi muito burro, velho. Ele foi para o lado que eu estava... Eu ia empurrando ali para o outro lado e ele ficou parado. Meu Deus. Eu não tinha precisado, mas esse é o problema. Eu vou entrar aqui, galera. Já vou entrar aqui. Caraca, para dar um pouquinho para o tempo dele acabar, faltava 10 segundos para o tempo dele acabar. Nossa, você perdeu. Já entrei aqui, já está assistindo. Então, aí... Ai, não, 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 não. E se é que você vem cá, me ajuda. Ah, quer ajuda aqui, rapaz? Ah, não vai ajudar um amigo não. Então, pera, 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 pera. Caraca, não vou ajudar os amigos não, galera. Que... Nossa, gente. Olha só que feio. Nossa, eu vou ver se alguém vai me encontrar aqui nesse lugar também. Outro lugar muito épico, sério. Outro lugar que é perfeito. É, cara, eu olho os eleitando. Não, eu não... Galera, é... Eu quero comunicar a todos vocês que eu já saí e estou hoje na casa dos... Ah, não. Ah, velho, nem ferrando, velho. O quê? O quê? Nem ferrando. O quê? Nossa, eu já senti que isso é muito... Mano, você não fez isso, né, velho? Fiz que eu fiz errado. Nossa, o bom é que ele é lento. Não, o pior... Não, o pior não foi nem... O pior não foi nem ele ter cuidado. O pior é eu perder ele. Isso que é a graça. É eu ter perdido. Eu acho que tem alguém. Ah, velho, nem ferrando. Eu acho que tem alguém na casa azul. Zelândia, você não acha nada. Fica quieto, Zelândia. Fica quieto, Zelândia. Não se preocupe, Zelândia. Ele já se entregou. Eu ouvi ele comendo, eu já achei ele. Só que eu estou me fazendo aqui de que não vi. Tchau, tchau, tchau. Faz sentido. Faz sentido. É só. Só para ele se não comover, sabe? Só para ele não se locomover. Nossa. Deixa quieto, eu vou atrás de outro. Eu estou em lugar de pariu também. Nossa, Zelândia, eu estou impossível, cara. É impossível, cara. Nossa, né? Quem caiu aqui? Tchau. O Gesséia está em cima do telhado, deitadinho, cara. Nossa, o Gesséia está lá em cima, lá em cima no começo. Mentiroso. Eu e o J. Gomes também estão dando aquela translocada milenar por dentro. Não, o J. Gomes está quietinho aqui no canto. Deixa aí. Calma. Galera, quem entregar uma ou outra aí, eu... Gesséia está no começo. Em cima. Que começo o quê, Jão? Que começo o quê, Jão? Gesséia está em cima do telhado. Isso. Segue aí, segue aí, Gabriel. Nesses telhados aí que ele estava. Que telhado o quê? Que telhado? Muito bom, muito bom. O que estava aqui que eu vi alguém aqui? O que estava aqui? Essa casa amarela aqui. O que estava aqui? O que estava aqui? Achei! Eu tinha visto os lanelistas, mas eu fiquei quietinho. Cadê o último? Gente, cadê o Gesséia? Fala onde está, Gesséia? Olha, o que foi? Está lá em cima. Está lá em cima aqui, lá nos telhados aqui. Nossa, o Gesséia... Sobe na casa roxa. Está no telhado. Está muito boa a choneca, gente. Ai, que delícia. Está muito sacanagem. O tio Júri está dormindo lá. O tio Júri está dormindo ali. Como que sobe? Tem que ir na construção, construção. Como que sobe? Tem que ir na construção. Ele está... Olha, o Gabriel, tudo bom? Você está lá embaixo. Olha, nem mostrando. O que é isso? Sobe na em cima. Você vai não ter nada. Não, mas o Bela é embaixo. Calma. Opa. Boa. Achei. Olha, olha isso. Olha, eu queria falar que a gente tem poderes de teleporte, então isso foi vale. Exatamente. Quem concorda comigo, quem concorda, todo mundo concorda. Eu concordo, eu concordo. Eu sou o primeiro a concordar, com certeza. Então, eu ganhei porque eu sim ganhei todas até agora. Não, eu ganhei todas não. Eu perdi. Não, eu ganhei. Tchurururu. Eu que ganhei todas. Não, é... Ai, eu queria matar todo mundo, não deu. Morre. 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 Pronto. Aí. Tá bom, tá bom. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eles escondem aqui do Steam Universo. Eita, pegou o tempo aqui, ó. Ah, eu tô ganhando tempo. Ganhando, ganhando tempo. Vocês viram que eu ganhei no tempo. Mas, galera, eu tô nessa. Valeu, falou e tchau.